What do you call? A bike? Uma bicicleta. What do you call? An umbrella. Um guarda-chuva. What do you call? A door. Uma porta. Uma porta. What do you call? A phone. Um telefone. Um telefone. What do you call? A lamp. Uma lâmpada. Uma lâmpada. What do you call? A pen. Uma caneta. Uma caneta. What do you call? A book? Um livro. Um livro. What do you call? A chair. Uma cadeira. Uma cadeira. What do you call? A car. Um carro. Um carro. What do you call? A chave. What do you call? A chave. Uma chave. What do you call? A chave. Um jardim. Um jardim. What do you call? A river. A river. A river. What do you call? A river. Um rio. Um rio. Um rio. What do you call? A plane. A plane. Um avião. Um avião. Um avião. What do you call? A chave. Um sapato. Um sapato. Um peixe. What do you call? A fish. Um peixe. Um peixe. What do you call? A cake. Um peixe. Um peixe. Um Rudolph. A mesa. Um�ampo. Um bolo. What do you call? A movie. What do you call? A música. Um filme. Um filme. What do you call a bridge? Uma ponte. Uma ponte. What do you call a knife? Uma faca. Uma faca. What do you call a boat? Um barco. Um barco. What do you call a mountain? Uma montanha. Uma montanha. What do you call a cat? Um gato. Um gato. What do you call a tree? Uma árvore. Uma árvore. What do you call a house? Uma casa. Uma casa. What do you call? A watch. Um relógio. Um relógio. What do you call a pizza? What do you call a hat? Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Um chapéu. Obrigado.